Fala pessoal beleza que eu chefe estamos aqui de volta aqui no ar pessoal beleza então pessoal primeiramente quero agradecer mais uma vez a todos vocês tá batemos e chegamos a meta de 2 mil inscritos cara muito obrigado mesmo a todos vocês muito obrigado mesmo tá vocês são demais cara é tô gostando muito da evolução do canal tá é vou tentar fazer é quero trazer aí novas séries para o canal também além do ar que a gente vai ter novas séries tá jogos novos também lançamentos alguns vão ser jogos antigos mas jogo bacana também tá vamos gostar aí com certeza muito obrigado mesmo todos vocês são demais e outra pessoal é a gente estava lá no no norte como é como ocorreu no vídeo anterior eu continuei lá ainda o pessoal nosso todo continuou lá ainda tá bem aí a gente farmou lá o dia inteiro tal um quando chegou mais a noitazinha né é o pessoal foi lá e atacou novamente tá aí dessa vez matou alguns bichos nossos lá a gente trouxe alguns bichos pra cá tá pessoal eu tô aqui na base do veno tá rumo que essa aqui aqui pra gente poder farmar aí que que soube o nosso lá pessoal foi o status os dois tatu um tatu o o o laço lá que a gente tinha pegado de time perfeito ele ficou preso no buraco lá que tava muito bugado nosso grande anquilo tá aqui tá pessoal eu ver mais que que tem o que que sobrou tá aqui ó o nosso bichinho também sobrou né cheio abriu o portão caramba e loucura cara a foi só isso não teve esse estego também que veio aqui junto com a gente e o mamute tinha um mamute também lá o mamute sei lá tá pessoal o mamutão tá lá então pessoal a gente vai aí tentar se levantar de novo né a gente já tinha farmado bastante no norte lá cara bastante mas bastante mesmo não pessoal pegou foi lá e atacou novamente né é a gente veio para cá agora para ter um tentar ter um pouco mais de segurança e voltar a farmar aí né a gente seguir e se estabelecer novamente lá no norte depois nossa que leica a gente volta pelo menos com mais um pouco de segurança e o nosso que eu diria liga é um turma não tem mais perto que a gente formar cá vamos formar naquele ali que ele deve ser uma boa em cá vamos ver aquele ali deixa eu ver é aquele mesmo aqui é o pantano é pessoal ficou muita hora esse pantano né cara muito mesmo cara ah pessoal um bicho que eu tinha falado que eu não cheguei a falar para vocês foi o que morreu foi o bronto tá cheguei é infelizmente nosso bronto morreu pessoal fazer o que né faz parte né pessoal mais da hora mais da hora tô até com umas armaduras emprestadas gente vai voltar a farmar aí pessoal ó poxa mais que o que eu digo cara que loucura sabe que tem que o que eu digo a roda agora é por causa do pantano né véi certeza que é por causa do pantano tá bem largadinho tá bem largadinho o servidor não era para largar porque é de madrugada e o servidor não tá tão cheio né nossa cara que lag 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 e a montanha e a montanha cara é aquilo ali aquilo ali nossa aqui tudo virou pântano véi que era praia de fora a fora aqui ó nossa era uma praia intensa esse aqui véi como é que virou pântano não existe né mas ficou muito da hora cara ficou eu gostei muito dessa atualização tá pessoal é nessa atualização pessoal ficou muito mais fácil cara de gente pegar alguns tipos de recurso porque igual lá no norte lá cristal cara nossa o que tem de cristal naquela montanha cara não é brincadeira não e também 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 tem óleo que agora fica lá de fora se dá pra você pegar com aquilo pessoal nossa como aquilo farma muito óleo muito óleo cara pega muito numa pera normal o nosso aquilo com com 1300ml ali do jeito que tá ele tá pegando 30 óleo cara muito da hora véi muito da hora véi a basezinha ali vamos subir mais pro topo aqui véi vai ter uma basezinha aqui tem a basezinha aqui tem mas aqui não tem metal não cara óleo opa tá luminando montanha que até ah não tem metal aqui ó tem um rex ali embaixo tem um rex ali embaixo o que de pôr aí rex vamos a gente não vai sair com aquilo agora pessoal deixando um pouco quietinho lá né que eu não morrer que a gente se erguer aí a gente vai farmando na mão mesmo como nos velhos tempos como quando a gente farmava aí poxa essa aqui tá bem bem fraquinho de metal em cara que deu metal essa montanha é é que alguém vem cá e passou o rodo nela poxa e formaram o metal na montanha todinho cara e deixou pra nós aí cara e tem um rex deixa eu ver que leve aquele rex level 12 não compensa a gente tem que pegar mais alguns rex aí para ajudar a gente na defesa né pessoal a gente tentar a gente tentar pegar em um zero maior aí para a gente ter ficar melhor ó aqui tem metal aqui tem metal ó o que que é dali cara o que que é dali cara nossa tem muito tempo cara que eu não que eu não farm assim na picareta muito tempo mesmo sempre farm fiquei sempre em muito tempo farmar só no anquilo cara né mas que vai dar pra gente a gente só vai dar mais alguns viagens vai dar muita viagem né pessoal mas vai dar pra farmar bem cara vai dar pra farmar bem a gente já ta com melee bastante alto aí arranca bastante metal aí das pedras né e tamo ai pessoal esse aqui vai ser um grande recomeço é um grande recomeço e aqui cara e aqui cara levar a pedra também a gente não ta podendo situação que não estamos ainda podendo rejeitar nada agora nada 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 que a coisa ta feia vamo ali vamo ali vamo farmar ali no do vulcão tem uma basezinha aqui vamo passar mais alto a gente não ta batido nenhuma turret vamo essa montanha vamo nossa montanha vamo nosso vulcão ver vamo caos o que que tem lá de bom pra nós oi cara vamo tem muito metal lá vamo muito muito é a caverna? é, é a caverna geralmente tinha muito metal ali perto da caverna em cara a gente tem que ficar ligeiro para farmar aqui agora ligeiro, ligeiro meio tem que farmar correndo e vazar para o pessoal não ficar atacando a gente e tudo ai, a gente estava trazendo o banto opa, olha o tanto aqui cara olha a mina, olha a mina aqui nossa, aqui está a hora desce ai cara, que legal é esse? desce, desce, desce pausa ai, pausa ai, vamos pegar aqui nossa só perdeu no mesmo só pedão só pedão que daora que bom, que bom essa aqui pega nossa senhora mil e quarenta e pouco de de peso esse não é uma raga não, você é um jumento ta louco cara ta voando ai, fica de boa ai, fica de boa ai que a gente vai te lotar rapidinho dois toque oh cara que soldado do meu anguilo cara poxa mas ta bom ai, a gente vai farmando na moita ai rapidinho vem aqui raga fica quieto ai fica quieto ai que isso vamos colocar aqui logo oh meu deus como que você vai filha vem aqui tem doido olha aqui oh ah que nojenta olha agora não da pra subir aqui que bicho ai uai até que enfim cara nossa aqui é que bonita que ali você viu viram preta cara vamos deixar ela lá preta com a cabeça branca em que daora cara que daora cara muito bom meu Deus que Deus sei que Deus sei aqui a boca do mundo vacilo que não cara vamos o que que isso cara agora sim agora sim ó montando o metal esse aqui cara vai que você vê que loucura Olha o tanto cara Vamos farmar aqui Opa, sai da frente ai doida Ué Estou cheio já Fica quietinho Mais metal, mais metal para tu Vamos levar a frente A frente tu vai usar também Quatrocentos e pouco Ixi Ficaba metal demais Ficaba muito metal Ficaba muito metal Sem medo Sem medo Vamos lá em cima Só que não consegue subir Não consegue cara Que isso Ficaba do metal não vai longe Mais um Opa Opa O que você está fazendo ai? Nossa cara, estamos atacando ai de novo Poxa Olha Olha Que legal hein Que legal da parte dos caras Muito bom Muito bom Só para vocês verem Como é que está a situação do servidor Bacana mesmo Pessoal Poxa cara Estava formando metal quietinho É É Fazer o que né pessoal Estão no direito deles né Infelizmente são É um servidor pvp Né Infelizmente é um servidor pvp Estão no direito Estão no direito deles Tranquilos Tá Vou voltar aqui né cara Deixa eu falar aqui Deixa eu falar aqui Tá Tá tenso Ah Vamos voltar lá para a base Vamos voltar lá para a base E ver o que nós faz Né É cara Isso ai né Nossa cara Nossa cara Que lag foi esse aqui Caramba É né pessoal Infelizmente Não tem como farmar só de um Não tem como Não tem como Sempre vai ter que estar saindo de dois ai pro No servidor Né Um Farmando Outro ficando de vigia ai É Queria estar adiantando alguma coisa aqui Farmando alguma coisa Né Pra Quando 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 A galera Voltar ai Já tem como metal Pra gente fazer alguma coisa Aumentar um pouco a defesa ai E tal Que agora são Três e pouco da manhã Né Mas é isso ai né Fazer o que É É isso ai É isso ai cara Então Desculpa aqui com o pessoal Porque a gente pegou a águia deles Cara É Que chato né Pedir desculpa a gente Que a gente perdeu a águia deles Que eles prestaram ai com o maior prazer ai Pra poder A gente farmar ai né pessoal Infelizmente a gente pegou e perdeu a águia deles ai Caçando aqui pessoal Tinha um negocinho aqui Novo aqui cara Que eu queria mostrar pra voce Mas eu acho que Que o pessoal tiraram Tiraram daqui Sabe que é tiraram daqui cara Vamos ver Cadê Era um Era um sapinho pessoal Um sapinho Queria mostrar pra voce Mas eu acho que o pessoal tirou daqui Hein Ah Deve ter tirado E levado Pra outro lugar E você cara O que você ta fazendo aqui Tão Tão longe Vem pra cá Vem Vamos ficar pra cá Fica pra cá Junto com todo mundo Tranquilinho Sabe aquele Levar esse sapinho Lá pra trás Vamos ver Vamos lá ver Vamos lá ver O que que tem aqui Olha tem um carna aqui atravessar Tem um carna atravessar Tem um carna atravessar Ó Os TIG Nossa O TIG O TIG O máximozão ta aqui vivo Cara Esse aqui é o TIG Muito da hora pessoal Olha Muito da hora aqui 2001 De mili Cara 2001 De mili Muito top mesmo Pô cara Cadê o O sapinho cara Sabe o que os caras levou Tem dois caras aí E tal Nossa que até o Tem dois caras aí Nossa que até o Tem um sapinho Sabe o que os caras levou Olha Deve ter levado para outro lugar Então é isso aí pessoal Infelizmente a nossa Missão De farmar aí Não foi bem Sucedida Infelizmente Ah não pessoal O que ta aqui Ta aqui Ta aqui Ta aqui Caramba Aqui o sapinho Olha aí Olha aí Olha Que da hora Hein Olha Olha E o tanque ele pula pessoal Quer ver Ele pula pra caramba Quer ver Quer ver Quer ver Pegar aqui Olha Vira aí Vira aí Nossa Muito da hora o sapinho Olha 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 Vamos colocar que a gente Subir aqui Não cara Sobe no fundo da pedra aqui Olha o que vai bugar aqui Olha E aí Diga uma hora eu to morrendo alguma coisa Olha aquele pulo aí pessoal Ah 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 Vira aí Vira aí Muito da hora O sapinho ficou muito massa Vamos passar aqui A gente não é pra sair Olha aí Deixa eu fechar aqui o portão ali Ih Já ta ficando de noite Cara Ficando de noite Então é isso aí pessoal Que a gente ia dar uma farmada Mas só que a gente Não foi bem sucedido aí Né É Eu queria agradecer a todos vocês Tá Pelo Pelo grande apoio que você dá aí Para o nosso canal aí pessoal Tá Pelo grande canal A gente já tá com dois mil inscritos Cara Tô muito feliz Cara Cada Cada inscrito que a gente ganha Para mim é uma vitória muito grande Tá Tô muito feliz com o canal Como eu vim falando para você Com o tempo eu vou trazendo novidades para vocês tá Vou trazer um jogo que eu gosto também Tá Para a gente estar jogando juntos Se divertindo aí Tá pessoal E vamos A gente vai continuar aqui na luta Aqui no Ark Tentando farmar aí pessoal A gente vai Vou tentar farmar aí quando a gente estiver Mais em grupo Né A gente vai Sai para farmar aí em grupo aí Quando dois Um farm Farm Os outros ficam vigiando Entendeu E E assim vai A gente vai Tentar aí Seguir Beleza pessoal Então Beleza Então pessoal Muito obrigado aí novamente a todos vocês Beleza Vamos lá Arrumar os 3K agora tá pessoal Beleza então Falou pessoal Até a próxima